Bem-vindos ao ateliê. Oi, tudo bem? Muitas pessoas me pedem um tour pelo meu ateliê, ainda mais agora que eu tô de ateliê novo. Se você não viu, veja o vídeo da mudança. E eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar o ateliê novo e onde eu guardo os itens principais de modelagem e de costura. Vem comigo! Quando eu comecei a fazer roupa sob medida, eu comprei as máquinas de costura e eu costurava no meu próprio quarto. Eu comprei a máquina reta doméstica e a de overlock, as duas eu tenho comigo até hoje. E aí eu passei o ateliê para um quarto que tinha na casa dos meus pais, um quarto vazio, montei um ateliê super gostoso lá e fiquei assim atendendo também lá, que eu comecei com as minhas amigas e depois indo aqui na casa das clientes também e fiquei assim de 2011 até 2014 aproximadamente. Aí em 2015 eu aluguei uma sala comercial, comecei a dar aulas presenciais, aulas de modelagem e de costura e fazer também roupas sob medida lá. Nesse ano eu mudei de sala há alguns meses e aí eu tive que adaptar o que eu tinha naquele outro espaço nesse novo ambiente. Eu estou adorando o meu novo espaço, vou contar um pouco da história de cada item que tem aqui e dividir esse ateliê que eu adoro com você. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Agudão Cru no YouTube, é só clicar no botão vermelho logo abaixo do vídeo. Ah, me siga também nas outras redes sociais que eu sempre coloco conteúdos por lá. Quando você entra, essa é a primeira sala que eu dou aula. Aqui eu tenho esse armário com a maioria das coisas que eu preciso para dar aula. As réguas aqui, curva, esquadro, régua, uma régua maior, isso aqui é para forrar a prensa de forrar botão. Aí eu tenho aqui os materiais também, tipo de... para arriscar, né? Lápis, caneta para arriscar o molde, alfinetes. Eu tento manter às vezes organizado assim tudo juntinho, mas aí que eu tenho alfinetes, aí várias fitas aqui. Eu ganhei essa fita de uma aluna que tem 3 metros, ó, da Singer. É uma fita ótima para fazer saia godê. Então eu tenho várias fitas aqui para as alunas usarem. E aí aqui eu tenho as tesouras, tesoura de papel, tesoura de tecido, dá uma baguncinha aqui. Aqui tesoura de arremate, desmanchador, aí tem borracha, aqui giz, aqui as margens de costura que eu já mostrei para vocês, que uma aluna minha forrou com tecido e me deu. Essas, mas pode ser feitas com papel simples, papel mais grosso, mais alfinetes. Essa almofadinha eu tento deixar agulha, agulhas variadas, finas, grossas. Aqui também tem algumas coisas, mais botões, botão para forrar, algumas linhas pequenas, porque eu uso mais aqui os cones, esses cones grandes aqui. Aí eu uso essas pedrinhas aqui, de mármore, para serem pesos. Não precisa ser bonitinha assim, não. Você pode ir numa marmoraria e pedir os restos. É porque um amigo da minha mãe ia fazer um jogo de xadrez enorme, ia fazer um tabuleiro de xadrez grande. E aí ele desistiu e me deu todas essas pedrinhas. Por isso que elas são bonitinhas assim, mas não precisa. Aí aqui eu tenho elástico, ó, elástico grosso, elástico fino, preto, branco. Aqui é para fazer casinha, tá vendo? De botão forrado. Eu coloquei isso aqui no meu vestido de noiva. Também é um elástico. É claro que eu prendi com zíper e cochetinho, mas coloquei aqui para ficar as casinhas dos botões. Elástico mais fino. Então, nesse cantinho aqui, eu guardo todos os materiais que eu preciso e também preciso para dar aula. Ali em cima eu tenho alguns vieses prontos, ó. Eu uso esses vieses tanto para aula de mulagem, quanto para fazer alguns acabamentos. Essas ilustrações são aquarelas e fui eu que fiz. Eu ainda não tive tempo de pendurar na parede, de ver isso, porque eu mudei tem pouco tempo e as coisas foram muito corridas. Mas deixei aqui porque o armário também precisa de decoração e é cheio de nichos. Esse aqui é mais bagunçadinho, eu tenho alguns livros e papel carbono e alguns cadernos de anotação. Aqui outras linhas e algumas coisas de decoração por ele. Muita gente me pergunta a altura dessa minha mesa. Ela tem 94 centímetros de altura. O tamanho dela, na realidade, ela é grande e tal, só que vai de acordo com o espaço que você tem. O mais importante é a altura, que a minha aqui, boa para mim, é de 90 a 95 centímetros. Aí eu já mandei fazê-la com esse nicho aqui para o papel craft, ó, que a gente usa para fazer as modelagens. E esse é o espaço de aula. Aqui ficam quatro pessoas e aqui fica uma pessoa. Eu tenho essa mesa de apoio aqui que fica uma pessoa. Então a turma tem cinco pessoas. Aí, aqui eu tenho o espaço do café, que eu fiz com esse móvel antigo aqui. E aqui sempre tem uma flor, uma folha que meus alunos trazem também. Aqui a gente tem uma campanha de todo mundo trazer sua canequinha, aquela ali é a minha que fica aí, para não gastar copinho plástico. Mas eu deixo alguns alguns, caso alguma aluna esqueça. Mas assim a gente diminuiu bastante o uso de copos cartáveis. E aqui esse cabideiro, que parece um manequim, mas é para colocar a bolsa. Aqui é uma festa, assim, tipo, todas as aulas a gente faz um, nem todas, mas a gente sempre tem o horário do café e algumas aulas fazem, cantam parabéns, aniversário, trazem um lanchinho, é uma delícia. Esse aqui é um espaço que eu dou as aulas presenciais no meu ateliê. E muita gente me pergunta das aulas presenciais e manda mensagens. Eu estou em Belo Horizonte, só que eu nem divulgo muito, porque todas as turmas estão cheias e eu tenho uma lista de espera muito grande. Então, como é algo que realmente não dá para aumentar por causa de horário, de espaço físico, que só cabem cinco pessoas, eu criei os cursos online para poder dar aulas para mais pessoas, para poder ampliar essa parte do ensino que eu gosto tanto. Continuando, eu tenho três máquinas domésticas retas. Essa foi minha primeira máquina, aquela que eu falei que eu tinha e comprei, ficou no meu quarto. Eu tenho ela tem uns oito, nove anos. Singer Tradition 2273. Esse modelo não é fabricado mais, mas tem outros modelos da Singer Tradition. Eu adoro essa máquina. Eu adoro essa máquina, ela é muito forte. E essa daqui é o Overlock também, que eu tenho há muito tempo, Overlock Doméstica Ultralock da Singer. Né? Esse é o modelo, ó, tem aqui atrás. É 14SH, ó, 14SH754 Differential Feed. E é bom, esse Overlock muito bom. Minhas alunas gostam muito. E essa é a parte da costura. Então, aqui a gente modela, corta, cria as peças e aqui costura. Eu falei ali do papel craft. Esses são os papéis crafts que eu compro para modelar. Ah, você pode comprar em rolo, do jeito que você quiser. Eu prefiro comprar assim. Eu acho mais prático. E esse aqui tem 80 gramas. Muita gente me pergunta, a folha que eu uso tem 80 gramas. 66 centímetros por 96 centímetros. E aí a gente produz muito papel, né? Porque corta coisa o tempo inteiro. Aí eu tenho também esse nicho aqui nos... na mesa, que eu coloco, que a gente coloca, eu e as alunas, nós colocamos os papéis pequenos para aproveitar. Então, tem que cortar um cos, tem que cortar uma pala, uma coisa assim, aí usa os pequenos. Uma manga, às vezes, se tiver um maiorzinho, aí usa aqui os pequenos para não desperdiçar. De duas a três vezes por ano, eu faço uma limpa no que sobrou todos esses papéis pequenos, e levo para reciclagem. Aqui eu também deixo esse lugar aqui para retalhos, para reutilizar, para fazer tela, para fazer a tela de um cos, e também dou vários retalhos. Aqui eu tenho o banheiro e uma copinha. E aqui eu mandei fazer uma porta para dividir dois ambientes. só que sempre fica aberto, é só para na hora de gravar não ter muito barulho. Aí aqui eu tenho esse armário que guardo tecidos, nem vou abrir porque está uma bagunça cheia de tecido. Aqui o ferro de passar roupa, porque não coube lá na outra sala, e a gente sempre tem que passar roupa. Aí eu fiz essa almofadinha. aqui é algodão e aqui eu coloquei aquela fibra acrílica, aquela lã acrílica para forrar um lado menor e um lado maior, é ótimo para coisas curvas. Aí aqui eu também tenho essa tábua muito boa que ajuda a passar manga. Ela é ótima e muito prática. aqui eu tenho meus outros manequins para aula de mulagem. A aula de mulagem também tem cerca de cinco alunos que eu tenho outros. E eles estão e também para aula de modelagem quando precisa fazer uma prova, algo assim. São tamanhos diferentes. Aqui é minha overlock industrial. Excelente essa máquina da Singer. Aí aqui eu tenho a industrial reta também. Então essa parte aqui é uma parte ainda de uma pequena produção assim, que tem o ferro, os manequins e as máquinas. Aqui ó, é a parte de prova. Eu tinha, quando eu tinha o outro espaço, era um espaço até que eu que eu decorei mais e tal para fazer provas de roupas. Como hoje eu estou mais focada em dar aulas, eu não preciso mais tanto dele, mas minhas alunas fazem muitas provas de roupa aqui e eu também. Aqui é uma mala que eu ganhei de uma aluna de um brechó dos anos 60. Ela foi para Portugal e trouxe para mim. eu amo essa mala, uso ela como decoração. Ali é um espacinho... Gente, está bem bagunçadinho. É o espacinho do meu escritório. Essa parte aqui é uma parte que a gente usa como um estúdio de gravação agora. A gente fez aqui ó, ali tem o suporte até da câmera de teto. Aqui atrás a gente colocou esse pedaço do armário que não coube lá na outra parte para fazer o cenário e tudo. Aqui essa mesa, compramos esses cavaletes que descem e sobem. Então ele sobe até a altura de ficar uma mesa de modelagem e desce até a altura de ficar uma mesa de costura. Aqui está uma bagunça porque eu estava preparando aula e tal. E aí é isso. Esse é o espaço de gravação e está ficando super bacana. Esse é o meu espaço, meu ateliê, espero que você tenha gostado. Ele é um espaço grande porque eu dou aulas presenciais e cada turma tem cinco alunas por vez. Aí eu preciso ter uma mesa grande, eu preciso ter várias máquinas porque as aulas tem que ser confortáveis, dinâmicas e otimizadas. Se você está pensando em ter o seu ateliê, leve em consideração o espaço que você realmente precisa, pois a gente sempre precisa economizar e investir no que realmente é necessário. Analise o objetivo principal do seu ateliê. Por exemplo, quando eu fazia roupa sob medida, eu trabalhava num espaço bem menor no meu primeiro ateliê e se eu tivesse uma sala e se hoje eu fizesse só isso, se eu fizesse só roupa sob medida, talvez só esse espaço aqui da sala interna seria o suficiente. O importante é você analisar o tamanho de tudo que você vai precisar, se vai precisar separar ambiente, se não, focar no seu negócio e no espaço que você tem disponível, porque com alguns toques você pode fazer um espaço muito bacana para trabalhar e para receber seus clientes. Lembre-se também, isso é muito importante. O importante é começar com aquilo que você tem, seja na sua casa, seja em um ambiente comercial, seja num espaço pequeno ou num espaço maior. Espero que você tenha gostado desse tour e se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal do Agudão Cru no YouTube. A sua inscrição é muito importante para mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!